Na qualidade de presidente do Congresso Nacional, trago aqui não apenas o meu desejo, mas, sobretudo, a minha esperança de que, neste ano legislativo de 2018, os nossos trabalhos se deixem inspirar pela nossa responsabilidade com o povo brasileiro e com o desenvolvimento do Brasil. E pela mais profunda sensibilidade às necessidades dos brasileiros, sobretudo os brasileiros que têm renda baixa, que estão na base da pirâmide social. Neste ano, é imperativo estabelecer um confronto com a violência, com a insegurança pública e vencê-las. É imperioso transformar o ano de 2018 no marco zero da criação do Sistema Federal Unificado de Segurança Pública. Antes de voltar a esse ponto essencial e inescapável, é preciso dizer que 2018 também será o ano em que a retomada do crescimento, do crescimento sustentado da economia brasileira, se Deus quiser, irá se confirmar. É unanimidade entre os economistas a perspectiva de crescimento do PIB em torno de 3% e da manutenção da inflação na meta de juros muito baixos. Aos poucos, o mercado de trabalho volta a se aquecer e a gerar novos empregos, consequentemente, auxiliando a recuperação da arrecadação e dos investimentos. No Congresso Nacional, em 2017, avançamos e avançamos muito. Cumprimos no prazo constitucional uma das principais tarefas dessa Casa e desse Parlamento, que é estabelecer as diretrizes orçamentárias e alocar os recursos para a execução das políticas públicas ao longo do ano. Votamos todos os vetos que trancavam a pauta do Congresso Nacional. Cumprimos o nosso dever. Em 2018, avançaremos mais. Precisamos, senhoras e senhores, continuar a retirar o Brasil desta crise econômica de tantas e tão profundas dimensões. O simbolismo histórico deste ano, em que comemoramos 30 anos da promulgação da Constituição da República, assegura que nossa democracia tem maturidade para renovarmos os princípios da convivência democrática entre filosofias políticas divergentes. A campanha eleitoral, a vontade dos eleitores e a renovação dos votos de confiança da população mostrarão que a política é o único caminho e que a demonização dos políticos e da política não serve a nenhum bom propósito. Senhoras e senhores, o que os brasileiros nos pedem é responsabilidade. É responsabilidade fiscal de realizar muito mais e muito melhor com muito menos. E propostas factíveis que realmente façam a diferença. Temos no Congresso Nacional o desafio permanente de melhorar as leis existentes e de construir novas leis para este país. É essencial que reformemos, sim, a Previdência para eliminar privilégios, muitas vezes privilégios injustificáveis. Não podemos admitir uma reforma que prejudique aqueles que têm menos condições, como o agricultor, as pessoas com necessidades especiais, as pessoas que recebem apenas um salário mínimo e todos aqueles que dependam da Previdência para sobreviver. São os privilégios que desequilibram o sistema previdenciário. E a extinção deles tem de ser o coração e o norte de qualquer mudança nas regras. O que os brasileiros exigem é que estamos trabalhando, discutindo e votando os projetos que eles ofereçam estabilidade econômica, emprego, saúde, educação e segurança. Senhoras e senhores, quero voltar ao tema que tenho absoluta convicção. É a nuvem cinza que turva os horizontes do Brasil, que é a insegurança pública no Brasil. Em razão disso, vivemos um ambiente em que poucas ou raríssimas famílias podem dizer que não conhecem uma pessoa vítima de algum tipo de violência. Já faz algum tempo que a insegurança pública nos assombra, o que exige de todos nós o esforço e o espírito público que possamos reunir em nossas atividades parlamentares. Já temos um exemplo, o Sistema Nacional da Saúde, por meio do SUS. Temos o Sistema Nacional de Educação, por meio do Fundeb. Mas nenhum sistema efetivo e unificado na área de segurança pública. Aproveito, portanto, esse momento de abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional para propor uma reflexão sobre a imperativa necessidade de criarmos um novo sistema nacional e unificado de segurança pública. Para isso, é fundamental que os três poderes unifiquem esforços para a modernização da administração, da justiça e de todo o aparato de segurança pública do Estado brasileiro nas três esferas federativas. Já tive a oportunidade de discutir essas medidas com o presidente da Câmara dos Deputados, aqui ao meu lado, o deputado Rodrigo Maia. Já tive a oportunidade, ministro Eliseu Padilha, de conversar esse mesmo assunto com o presidente da República, Michel Temer, e todos nós concordamos que este movimento é imprescindível. Igualmente, eu sinto, em conversa com governadores, que essa é a opinião também de todos eles. Um novo sistema unificado de segurança pública permitirá mais rapidez em processo, o aprimoramento na troca de informações entre agentes e órgãos públicos e o desenvolvimento de instrumentos de fiscalização, investigação e repressão mais modernos e essenciais para combater a nova configuração da criminalidade. Senhoras e senhores, preservar a integridade física dos cidadãos é a primeira obrigação de um Estado democrático de direito. Sem o direito à vida, todos os outros direitos humanos se dissipam e perdem o verdadeiro sentido. Nós acreditamos que o Brasil pode vencer o desafio da insegurança pública, de maneira firme e corajosa, mas é preciso agir de forma cada vez mais vigorosa e preventiva contra o crime organizado, o tráfico de armas, o tráfico de drogas e a violência que impera. Como defendem os especialistas e autoridades do Judiciário e do Executivo, precisamos de tecnologia, logísticas, recursos, tanto financeiros como recursos humanos. Como alertou o ministro Alexandre de Moraes, não é possível combater o crime organizado com o Código de Processo Penal de 1941. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, presidente, Carmel Lúcia, que faz parte daquela Suprema Corte, traz uma sólida experiência de ter sido secretário de Segurança Pública do maior Estado, o Estado mais populoso do Brasil, da Federação, e tem muito a contribuir por ter também passado pelo Ministério da Justiça. Aproveito para prestar aqui o meu reconhecimento ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que está aqui ao meu lado esquerdo, que teve a oportuna iniciativa da criação de uma comissão de especialistas presidida pelo ministro da Suprema Corte desse país, já referido, o ministro Alexandre de Moraes, para buscar soluções para a segurança pública do Brasil. Essa comissão, que passará adoravante, com o entendimento que fiz com o presidente da Câmara dos Deputados, a funcionar sobre a égide do Congresso Nacional, tem muito a contribuir na formulação das alternativas. Assim, concretamente, para não ficar apenas nas palavras, proponho a este Congresso Nacional, já a partir desta semana, as prioridades que chamarei de reforma da segurança pública do Brasil, discutir, e tem um, discutir a proposta do novo Código Penal, que está no Senado Federal, e esse é um dos meus compromissos. Discutir e votar as propostas do novo Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais, já aprovadas pelo Senado e atualmente na Câmara dos Deputados. Três, discutir e votar a PEC que reorganiza as forças policiais da União e dos Estados, bem como dar prerrogativas às guardas municipais. Discutir e votar na Câmara e no Senado as propostas que vedam contingenciamento de recursos da área de segurança pública. Assegurar condições para que o Ministério da Justiça exerça efetivo controle no tráfico de drogas e de armas, bem como do controle das fronteiras, garantindo os recursos necessários para a implementação desse programa. Aprovar em regime de urgência a obrigatoriedade da instalação de bloqueadores de celulares nos presídios é essencial para o combate à violência. Iniciar o imediato programa de construção de colônias agrícolas penais para presos de menor potencial ofensivo, a fim de que eles não tenham contato com os presos de maior periculosidade, mas também a fim de que possam trabalhar para custear as despesas do seu próprio encarceramento. Oito, criar a comissão mista extraordinária para propor medidas adicionais que tramitarão em regime de urgência em ambas as casas, conforme entendimento com o presidente Rodrigo Maia. Finalmente, conforme já mencionamos aqui, propomos a junção e a comunicação entre os órgãos de segurança pública e os órgãos de inteligência já existentes para operarem conjuntamente de modo ágil e flexível em uma rede unificada de nível nacional em prol da segurança dos cidadãos. Essas, meus caros companheiros, minhas companheiras, essas são ideias iniciais que ofereço a esse Congresso Nacional e que seguramente serão aperfeiçoadas pelas senhoras, pelos senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas. Concluo, e diante de todos e de cada um, reafirmo aqui, mais uma vez, em nome do Congresso Nacional, o nosso compromisso com a harmonia, com o equilíbrio entre os poderes, a nossa confiança na solução pacífica dos conflitos e a nossa fidelidade absoluta ao povo brasileiro e à Constituição Federal. Meu muito obrigado a todas as autoridades e a todos os convidados que nos honram com o seu comparecimento. Meu muito obrigado aos senhores servidores do Congresso Nacional e aos membros da imprensa que cobrem esse trabalho efetivo. Um bom ano legislativo a todos nós e um excelente 2018 para o Brasil.